Tome BR-101, cara, aparei ali pra Baceto Garuinha fina Radar e buracos Agora aqui é doido Uma das piores rodovias que tem aqui Tome BR-101 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 O que é que é que é pido? Tchau, tchau. 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 Vai ter uma caída aqui, ó. Buraco. Caída pra cá, ó. Olha o tamanho do buraco. Quase alguma coisa. Vai ali, velho. Tira longe. Tira longe. Tchau. 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 Olha lá, olha lá, olha lá Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 BR-101 Perigo eminente Vai tombar Vai tombar a carreta Vai tombar Vai tombar Ela vai te ir atrás dela Vai tombar Estou a 140 aqui Quanto não está aquela carreta ali 180 Quanto não está a carreta Vamos sair de perto Sai de perto dela aqui que ela está balançando muito Ai meu Deus, a gente vai perto Ai a gente vai perto E aí, fazer o que? Fazer o que? Quer andar quanto aqui será? Dez Na esquerda Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Três É três Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá. 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 Acabou aí, viu? Olha que tá quebrado já Já perdiou Você já entrou? Tem acostamento, tá piscando Tem acostamento? Vai Tem acostamento Acabou de ter uma oposta aqui Tô ouvindo que o camarim pô A nossa camarim Aqui é O esfarque grande aí Tem um monte de velho Ah, um buracapinho, né? Tem que ficar bastante aqui Tem que ficar bastante aqui Tem que ficar bastante velho Tem que ficar bastante velho Será que já abriram aquele acesso aqui? Tem um desvio por dentro Então, vamos lá